Olha aí o que está pronto para ir para a lama, né, Edu? É, estamos levando a nossa 2x2 para conhecer a lama de perto hoje. Pessoal, chegamos aqui no Parque Semucã, que é um parque e-bike park que tem aqui em São Paulo, na Raposo Tavares, que é uma estrada bem conhecida. E a característica desse parque é que ele tem partes baixas que estão sempre alagadas, sempre molhadas. Pode ter uma semana de sol, você vai lá, você acha lama, que é o ambiente ideal para a gente testar a nossa bike 2x2. Pensando em tudo que eu vou enfrentar aqui no Semucã, ainda mais que tem chovido e choveu essa noite, deve estar perfeito, eu fiz várias modificações, né, desde que saiu o primeiro vídeo dessa bike, tentando melhorar, tentando ajustar, algumas coisas ficaram bem melhores, por exemplo, a pressão do pinhão no disco ficou mais aliviada, estava muito forte, dando muito estalo, isso eu resolvi. E aí eu fiz uma experiência de colocar um cabo mais longo, deixando ele correr mais livre, mais natural, e o Silvio torneou vários anéis para a gente colocar no cabo para evitar que ele abra, né, que é um problema que ele apresentou. Nossa, só que daí ficou pior, porque como ele não abre mais, não há aquela certa compensação entre uma roda e outra, quando elas giram em velocidades diferentes, aí ele se vingou, descontou aqui na curva principal do cabo, estava dando um 8, né, então o cabo acaba enrolando em alguns momentos. E seguindo o que muitos de vocês sugeriram, tem que dar umas empinadas, porque daí a roda equilibra, né, ela volta a ficar na velocidade da outra. E eu ajustei várias coisas e ficou uma... Aí, resumindo, eu tive que tirar tudo, voltar ela como estava, inclusive comprar um cabo novo, só que dessa vez a Beta Metal soldou a ponta, né, então ficou um negócio mais bem acabado, mais fácil de montar. Mas eu voltei para a configuração original e mesmo assim, né, como eu deixei uma folguinha ainda um pouquinho maior, para ela poder virar mais para os dois lados, ela ainda fica tentando dar essa volta, esse 8 aí no cabo, que com certeza atrapalha. Mas vamos que vamos, eu quero ver ela suja, enfiar na lama mesmo. Já tem lama! Nossa, aqui está pior do que eu imaginava, né, porque aqui já é bem úmido, imagina, choveu essa noite, deve estar daquele jeito. Mas a ideia é testar ela como um jipe mesmo, né, nas partes com mais lama, uma subida em lameada, que eu vou tentar localizar, porque o bike park é bem grande, mas eu sei que essa parte baixa aqui é bem encharcada e normalmente a gente foge da lama, tenta passar pelo canto, mas ser legal que eu vou poder passar. Olha, aliás, já começou agora. Lá vai o jipe de duas rosas. Eu estou investindo boa parte do meu tempo e esforços para fazer melhorias aqui, muitas que vocês sugeriram. Aliás, muito obrigado pelos comentários, vocês deram ideias super legais. Aquela, por exemplo, de colocar uma catraca na roda da frente para aliviar essa diferença, porque quando você faz curva, a roda dianteira gira mais depressa que a traseira. Isso causa uma boa perturbação aqui no cabo de aço, nesse sistema de transmissão. Então, isso, de certa forma, ajudaria. Aí eu já estou com alguns rascunhos lá e várias pecinhas que eu vou ter que comprar aí atrás, o Silvio vai ter que fazer, mas acho que vai dar para melhorar bem esse protótipo. De qualquer forma, como a gente prometeu que ia colocar ela na lama, a gente veio aí com disposição total de mostrar coisas bem legais para vocês. para julgar pela descida. Lá embaixo você vai encontrar um lago. O Fê está mostrando aí como está ruim esse trecho, né? Está bem alagado e é colocar a prova bike, né? Que ela não se dá muito bem com curva por conta daquela questão das rodas girarem em velocidades diferentes, mas bora lá. Então, vamos lá. teia de aranha. Ela não fica naquele zigue-zague normal que eu enfrentei até bem recentemente com a full suspension e a bike fica virando para um lado, para o outro você tem que compensar aqui. você sente que, de certa forma, a roda dianteira puxa porque a bike se mantém em linha reta e no caminho que você escolher. Então tá. aí passam de... Qualquer bike passa, a gente precisa ser fez por dois. Sim, é claro que com a bike normal a gente sente ela gingando um pouco mais, né? Acaba fazendo um zigue-zague que muitas vezes o ciclista não quer. Ela vai entortando, ele vai compensando e a bike vai meio fazendo um S. E essa aqui eu notei que ela consegue andar bem reta. Droga, não consegui me encaixar aqui. Ela se estabiliza bem na lama, não fica virando o guidão, não. É, o que dá para notar é que quando a gente põe mais força que você precisa de tração mesmo, que a bike começa a patinar na roda traseira, você sente que o cabo de aço joga a força lá para frente, mas como tem aquela coisa do cabo abrir, né? Que ele está enrolado para o lado errado, apesar de ter aquele centro certo, né? Que é antirrotacional, não sei o quê. Mesmo assim, ele ainda mata certa parte da energia, né? Da força aplicada. E eu tive muita dificuldade. Eu achei na internet vários fabricantes, achei as fotos, achei os desenhos, só que ninguém tem a pronta entrega. Então, se vocês souberem onde eu posso conseguir um cabo regular, não rotacional, com torção esquerda. Esse é o nome da coisa, que é enrolado para a esquerda. Comenta aí, ajuda a gente a achar esse cabo de 8 milímetros com torção à esquerda. E aí, os estalos que a gente ouve é quando a força está desigual da roda traseira para a dianteira. Olha aqui como é que fica. Ao invés da engrenagem rodar, né? Conseguir girar a roda nesse sentido, ela faz assim, ó. Ela acaba pulando, sabe? Desviando. Ela sai do encaixe e pula para o outro. Por isso que dá esses tiros. Ela queria rodar, mas não teve força, porque o cabo dissipou parte da energia. Olha, pessoal. Aqui é o teste supremo da coisa, que é uma subida super escorregadia de saibro. Não dá nem para parar em pé, né? Fora da bike, de tão escorregadio que está, porque não tem lama, né? Tem uma terra muito dura, só que molhada, ela é super escorregadia. Aqui, um jipe teria dificuldade, porque você precisa de pneus especiais, finos, com cravos altos, pneu duro, para ele cavar um pouco e achar uma área um pouco menos molhada. Eu tenho mais ou menos essa condição nesse pneu que eu estou usando, que é um Levourinho Excess EX, 29 por 2.40, que ele é largo, ao mesmo tempo tem os cravos bem espaçados. Então, ele não prende. Dá para ver que ele não prende sujeira, né? A gente já passou em vários atoleiros aqui com densidades diferentes e o pneu está praticamente bem limpo. Só que aqui vai rolar aquele negócio, que é qualquer patinadinha que a traseira der e vai dar, porque é a força primária, né? Motriz ligada a pé de vela, a frente não vai acompanhar, né? Porque tem esse lag, né? Essa perda de energia de uma roda para outra. Mas eu vou até onde der, né? Provavelmente o cabo vai ficar virando aí, dando oito, mas eu vou tentar subir. No canto que você conseguir. Se você pisar na folha, é melhor que pisar na terra. E aí, deixa eu ver aqui como está. Porque deve estar ruim, né? Nossa. Bom. O que é o peidinho para quem já está cagado? Só. Olha, até agora eu estou gostando. O estalo quer dizer a falta de sincronismo, mas olha, não está patinando, gente. Inacreditável. Que legal. Eu vou fazer um teste para vocês entenderem. Eu vou tirar a tração, vou virar a roda da frente e aí vai ser só a tração atrás, vocês vão ver a diferença que dá essa subida. A falta de sincronismo é o estalo. E aí, de certa forma funcionou. Caramba. Inacreditável. Eu estava tocando o terror, né? Achando que ia travar da oito. E apesar dos pulos, né? Da engrenagem, os estalos, ela... É, o cabo deu uma judiada, ó. Olha que abriu, gente. Mas olha, melhor do que eu esperava. Ela... Você não pedalou em pé, né? Não. Se você pedalou em pé, pode correr o risco de patinar. Vai patinar mais rápido. Antes de fazer esse teste de encarar essa subida com tração só na roda de trás, como qualquer bike, eu vou fazer um outro teste que é importante. Porque eu mencionei lá no primeiro vídeo que em subidas muito inclinadas, escorregadias, onde a gente pedala em pé, a chance de patinar é muito grande. Então, a roda dianteira poderia te puxar, né? Numa condição normal, com um equipamento que funcionasse 100% preciso, seria essa condição. Mas eu vou tentar aqui. Mesmo sabendo, né? Que ela está dando esses pulos, tal. eu vou pedalar em pé para ver se ela também consegue passar. Olha, estou percebendo mais ou menos a mesma condição. Está muito bom. Eu não notei nenhuma patinada a ponto de eu conseguir sentir. E o cabo? Está aí, rodou piano, barulhento. Aí está vivo. Olha, precisa inventar um tênis 2x2 também. Essa subida aqui é mais segura de bike do que a pé. Eu achei que ela ia torcer o cabo, dar aquele nó e travar. parar o sistema. E apesar dele balançar bastante, isso não aconteceu. Olha a dificuldade aqui a pé. Credo. Para deixar essa bike com tração só atrás, como não tem nenhum interruptor, algum botão que desconecte, eu vou simplesmente tirar a roda e virar. Então, o disco vai ficar do lado de lá e a engrenagem do lado de cá e o cabo vai ficar rodando, mas sem função nenhuma. Só para a gente entender que tipo de força a gente aplica aqui quando a bike está com tração só na roda de trás. como o espaçamento é diferente, o disco está pegando no quadro. Não, no gajo. Por causa da areia, porque não há margem. É, vou meter o ferro, né? É, agora você inventou um sistema aí que você tem que trocar o cabo a cada uso. É. Mais difícil? Mais difícil e estar patinando de vez em quando. é que o pneu é tão bom que... E a água, hein? Patinou, hein? É. Conforme a subida vai ficando pior, aí começam as patinadas. porra, pneu é bom pra c******, gente. P******, pneu é bom. É. Seguindo, não tem. É. Já veio. Voltar a tração? Voltei. O projeto é promissor. É claro que a próxima eu vou acabar partindo pra uma vertente diferente. Se tiver cabo de aço vai ser bem pequeno em um ponto só e outra tem que ser o cabo certo. Então eu vou acabar tendo que colocar cardã mesmo em alguns lugares, engrenagem helicoidal. E com duas coisas que essa aqui não tem. é uma, essa possibilidade das rodas equalizarem, né? A energia através da catraca e um sistema que possa desligar só num botão, né? Pra andar normal você deixa ela dois por um e deixa dois por dois só no trecho difícil. Olha, julgar pela sujeira aí, hein? Nossa, olha. Olha que não que não saiu. Estamos os dois de igual pra igual. O Fê também tá tudo imundo. Pisou-se, atolou até o meio aqui. Como o pessoal diz, né? Quando atola a roda da frente atolou-se, atola de trás atolou e quando as duas é satolou-se. Bom, missão dada é missão cumprida. Passou bem no primeiro teste, né? Apesar da minha descrença inicial acabou dando pra sentir que funciona. Então, tem muito potencial, tem bastante coisa pra mudar também, né? Eu pretendo fazer uma nova, não sei se vai aproveitar alguma coisa, mas enfim, se precisar eu faço uma inteiramente nova lá na KSW com um projeto diferente, mas com o mesmo princípio, né? De ter a tração nas duas rodas. Então, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! Tchau! 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 Tchau!